Cássio é lento, passa um do lado no pé dele, meu Deus, break news, break news, de acordo com o Venê Casagrande, Arturo Vidal vai pro furacão, vai com Deus realmente, rapaz, temos um rei em Curitiba, acho que ele vai bem lá tá, acho que ele vai bem lá, Vidal Olha só, rapaz, bom, mas aí vamos lá, último lance, eu não esqueço, quando o senhor Vidal se apresentou no Flamengo, falei, jogador meme, fui apedrejado nessa mesa aqui, não, foi, ainda acho que ele é bom jogador, não é possível, se você me falasse, foi um bom jogador, pica, agora, trocaria o Luan pelo Vidal? Então, porra, boa pergunta, não, a resposta é sim, o Croce, não, a resposta é sim, fica tranquilo, tranquilamente, os dois vão ganhar um alto salário, os dois não jogam nada, mas pelo menos o Vidal estaria em campo, então eu trocarei, não, e o Vidal traz uma outra parada, Croce, memes, pô, é o rei, é o King, é o Corinthians, é o que importa, tem uma rede social, então é...